A Comissão de Finanças aprovou em reunião realizada nesta quarta-feira o projeto de lei que dispõe sobre a criação de delegacias de proteção animal. O texto, apresentado pelo deputado João Amin, propõe que o Poder Executivo instale as delegacias a partir de estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O relator da matéria, deputado Silvio Drevick, deu parecer favorável. Nós temos visto aí muitas pessoas que liberam seus cães na rua, o animal fica sem comida, fica sem água, sem proteção nenhuma. Então é um projeto importante nesse sentido, porque apesar de o seu animal ser irracional, mas ele também tem que ser tratado com carinho e com atenção para que ele não sofra de fome, de sede e outras coisas. É um projeto importante e nós aprovamos hoje na comissão. O colegiado também aprovou a proposta que institui a política de incentivo ao cicloturismo, apresentada pelo deputado Volney Weber, com o objetivo de incentivar o uso de bicicleta, promover a saúde, bem-estar e incentivar a cultura e os atrativos turísticos de Santa Catarina. Outro projeto do deputado, aprovado pela comissão, institui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca. A ideia é fomentar o turismo e a visitação e atrair visitantes que buscam apreciar o período de passagem dos animais por Santa Catarina. Também foi aprovada a proposta que diz respeito a bares, restaurantes e estabelecimentos alimentícios, que poderão receber o selo Segurança Alimentar. A iniciativa do deputado Márcio Machado pretende destacar os estabelecimentos que oferecem refeições livres de lactose e glúten. Todos os projetos aprovados pela comissão de finanças seguem para a análise de outros colegiados.